Nesta segunda, até onde o limite do homem pode chegar. Iron Man, uma ultramaratona para homens de ferro. Conheça a incrível história dos irmãos que tentam superar problemas de saúde para alcançar a linha de chegada. Viva a vida! Desafio, o ultramaratonista que chegou a correr 48 horas sem parar para dormir. E quem são os homens que chegam a mais de 8 mil metros? SBT Repórter, nesta segunda, meia-noite. SBT Repórter, nesta segunda, meia-noite.